Hoje eu vou conseguir me tornar a pessoa mais forte do mundo, com o soco mais potente de todos. É isso mesmo, eu já sou muito forte. Dá só uma olhada pra isso. Ah, tem algumas paredes aqui, mas com a minha força nada pode me parar. Calma que eu tô aqui no hospital. Agora sim, depois de ter quebrado a minha mão, eu acho que agora eu consigo. Essas paredes não vão me parar. Consegui finalmente. É, eu posso até ter quebrado a minha mão, mas eu destruí as paredes. A verdade é que isso aqui é papel higiênico. Rapaz, hoje eu vou conseguir o soco mais forte de todos e quebrar tudo. É, a câmera também foi. Hoje não é brincadeira, pessoal. Eu estou no simulador de destruir paredes com o meu potente soco. A minha mão já nem existe mais. No lugar da minha mão, eu tenho essa bolinha. É que eu sou muito forte. Eu nem preciso de dedos. No lugar de dedos, a minha mão é uma bolinha feita pra destruir tudo que vem pela frente. Se tem, sei lá, deixa eu ver, um saco de pancadas, eu destruo. Se tem outro, eu destruo. Se tem um jogador, eu destruo. E se tem uma parede de vidros, eu destruo. Na verdade, aqui nada foi destruído, né? Mas eu vou provar que eu sou o melhor, mas por enquanto eu sou um iniciante. Eu sou um iniciante. Não, e o pior é que tem um emoji de bebê ainda com um dente apenas, mas eu vou mudar isso. Pra isso, eu tenho que utilizar toda a minha força nessas paredes. A primeira parede tem 25. Toma, então. É, foi fácil a primeira, mas agora é 50. Não é difícil pra mim. Quebrei. 75. Calma, tá ficando um pouco difícil. Ah, Deus. Ah, não. Sim, isso aqui tá ficando difícil. Tá ficando complicado. Não, não, é a última parede, né? Tá, é melhor eu procurar uma ajuda. Eu acho que eu ainda não estou bem. Eu preciso de ajuda. Por isso, aqui no mapa, eu já tenho um presente especial. Nesse presente, eu já posso receber 150 de força. E agora, com isso, parede de 200. Toma isso! Eu posso destruir ela com a maior facilidade. Agora tem uma de 500. Tá aumentando 750. Uma parede de mil. Mas... Esse é seu fim. Mil e quatrocentos. Eu não sei com que minha mão ainda tá viva. Eu tô dando soco numa parede de concreto. Tá... Bater numa parede dessa na vida real, com certeza, não teria o mesmo impacto. Eu ia perder a mão. A parede ia sair intacta e eu sem mão. Agora sim! Finalmente consegui! E no final, eu recebo uma vitória. Espera um pouco! Olha, eu tenho um desafio agora pra você. Aqui do meu lado, existem essas duas paredes. E eu quero ver se você consegue deixar o gostei. E se inscrever antes de eu quebrar as duas em apenas três segundos. Se prepara, porque vai estar valendo... Agora, deixa eu lá que se inscreve! Uma! Duas! É Betão do Pão! Eu masquei minha mão! Agora sim, eu vou ter que ir de verdade pro hospital. Adeus! Com essa vitória, eu posso comprar pets pra me ajudar. Mas então já tá na hora. Vamos comprar um pra me ajudar. Aqui tem vários pets. Rapaz, eu quero tirar... O cachorro! Eu quero tirar o cachorro! Ele é difícil, tem 12%. Eu tirei o porquinho, tá bom? Vamos ver quanto que ele ajuda. O porquinho vai me ajudar com 1.6 de impulso. O impulso é muito importante pra eu dar soco mais rápidos e tal. Melhores. E agora, eu posso voltar pro ataque. Mas antes, deixa eu receber aqui que eu tenho mais presentes pra receber. Como 500 de força! 5 vitórias e... E eu posso receber mais 15! Oh! Ótimo! E eu ainda posso ganhar um pet de graça. Mas está ótimo! É um pet novo. Deixa eu ver. Esse pet ajuda com 2.5 meses. Pode entrar pro time. E agora, vamos ver se essas paredes vão conseguir me parar. Eu tenho 658 de força! Nada pode me parar. Olha pra essas paredes aqui. É, claro que as paredes finais é complicado. Mas, olha pra isso! Eu tô chegando já no final. Destruir facilmente. Agora, vamos comprar. Não é pet de uma vitória, não. É pet de 5 vitórias. E agora, eu tirei um esquilo! Louco! Só que, a verdade, é que eu não me virei um pró, de verdade. Eu tô conseguindo quebrar essas paredes, mas essas... São as paredes fáceis de noob. A verdade é que aqui pro lado tem paredes de verdade. Eu tô dando um soco em praticamente parede de pelúcia. Essas paredes aqui não são difíceis. Aqui começa a mudar um pouco. Aqui já é diferente. E depois tem mais. E mais. Então, a verdade é que aqui é a coisa séria. A primeira parede dessa área tem 3 mil de vida. Pra eu poder destruir ela, eu preciso... Dá tanto soco! Tanto soco! Não, não. Eu vou desistir. É melhor eu desistir. Realmente. É impossível. É impossível! É melhor eu já ver um pet aqui dessa área. Pra ver se eu posso conseguir uma ajuda. O pet aqui... O pet custa 15 vitórias. Eu espero que ele ajude o tanto que ele é caro, né? Vamos ver. Eu tirei um macaquinho. Vamos ver. Ó, eu posso equipar agora os melhores. Vamos ver quanto é que eles vão ajudar. Hum... Não, 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 não. Eles não ajudam em quase nada. Olha só. Ele ajuda em 2.1. Mas o esquilo lá já ajudava em 1.9. Não tô muito feliz, não. Porque conseguir vitória é difícil. Mas vamos testar, vai. Vamos ver. Realmente. Realmente a coisa tá feia. É melhor eu mudar. Eu preciso aumentar a minha força. Pra aumentar a minha força, eu posso fazer uma coisa. Eu posso treinar aqui no saco de pancadas. E olha só. Esse é o saco de pancadas nível 2. O que eu tava usando era da primeira área, que era nível 1. Então ele não ajuda tanto. Já esse já é melhor. E eu ganho mais força quando eu bato nele. Então, ó. Eu tô com 846 de força. Aumentando cada vez mais. Eu vou pegar pelo menos uns 1.500 de força aqui. Agora sim! 1.500 de força. Vamos destruir essas paredes. Agora, essas paredes não vão me parar, não. Eu não lembrava que era tão difícil assim. Nossa! Paredes de 8.500. Tá. Calma. Talvez eu precise de ajuda. E tem uma ajuda aqui. Aqui no mapa. Eu posso receber mais um presente. E o próximo presente é uma poção mágica. Essa poção é especial. Eu, quando equipar ela, é uma poção que duplica a minha força. Então, eu vou ficar com o dobro da força por 30 minutos. É claro que eu vou usar ela agora. Tá usada. Então, ao invés de eu ganhar, sei lá, 1.500, eu vou ter uns 3.000 de força. É isso aí, rapaz! Nossa! Agora, tá bem mais fácil. Ih! Ah! Se eu termino esse caminho, eu ganho 10 vitórias. Bem melhor do que ganhar só uma lá no início, né? Uma é muito pouco. É muito pouco. Mas agora, deixa eu destruir. Toma! Toma isso! Essa eu acho que já é a última parede. De 25.000. Quebrei! E agora, 10 vitórias. Só que agora tá na hora, né? De eu fazer uma coisa. Renascer! É. Calma aí que eu preciso de um pouco mais de força. Mas aqui eu posso renascer. E quando eu renascer, eu vou ganhar 10% mais impulso. Eu vou perder toda a minha força. É, eu vou ter que dar 2.500 de força. E ficar com zero. Mas eu vou ter 10% mais impulso. Vai ser muito bom isso. Agora eu já consegui a força suficiente. Só que eu não sei se eu quero fazer isso. Eu vou perder toda a minha força. 3.000 de força. Eu não tô acreditando nisso. Calma. Eu tenho uma ideia. Eu não vou gastar ainda agora, não. Primeiro, deixa eu só ganhar algumas vitórias aqui. Destruir nas paredes dessa área. Aproveitar que eu ainda tô com o dobro de força. E aí, eu posso ganhar bastante vitórias. Eu não vou gastar ainda a minha força, não. Ainda não. Deixa eu só destruir essas paredes. Vou ganhar mais 10 vitórias aqui. E vou mais uma vez. Vou mais uma vez que é difícil juntar 3.000 de força. É difícil. Vai. Vai. E aí, eu vou poder comprar mais pets, né? Eu não lembro quanto custa o pet daqui. Eu acho que é 15 vitórias. 15 vitórias é caro. Mas tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Última parede. Já foi. Tá. Agora. Já deu. E agora está na hora. Eu vou renascer. Perdi toda a minha força. Mas agora com 10% mais impulso. Vamos lá. Agora eu posso evoluir mais rápido. E eu já vou comprar um pet novo. Eu posso comprar um pet de 30 vitórias. Esse aqui. Será que vale a pena? Eu vou gastar. Se não valer a pena, eu vou ficar muito nervoso. Consegui. Consegui já um flamingo. Vamos ver. Vou equipar. Ele é pior do que o pet aqui de aniversário que eu já tinha. Não, não. Sério. Ele só é um pouquinho melhor que o outro que eu já tinha aqui. Sério. 2.1. E eu peguei ele, acho que na primeira área. Ou foi aqui também. Mas, sério. Eu gastei 30 vitórias. Eu esperava pelo menos um pouco mais, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou continuar treinando aqui. Fazer o quê? E... Pera, mas pelo menos eu posso receber um presente. Como eu saí do mapa, eu acabei perdendo tudo. E agora eu vou receber tudo do zero. Então eu vou receber só 150 de força. Mas eu vou ganhar 500 aqui a mais. Agora eu tô com 800. Mas eu vou ficar mais distante de ganhar. Esse pet que eu tava querendo tanto. Essa hidra. Mas tudo bem. Pelo menos tem a roleta aqui. Eu não usei a roleta ainda. Eu tenho 4 giros. Vamos ver se vale a pena. Ganhei uma poção especial. Vou gerar de novo agora. O que que eu vou tirar? Outra poção. Vou gerar de novo. Não, não. Tô indo bem. Tá bem até. O que que eu vou tirar? O que que eu vou tirar agora? E eu vou tirar mais uma poção. Mais uma. Um pet que ajuda com 25 mil. Ah, tá. Fui enganado. É 10 mil de força. Mas tá ótimo. 10 mil de força já. E eu vou rodar mais uma vez. O que que eu vou tirar da roleta? Mais poção. Não. Tá ótimo. Eu ainda não tô acreditando que eu tô com 10 mil de força. Com 10 mil de força. Olha só as paredes dessa área. Nenhuma parede me para. Só as duas finais. Só as duas paredes do final conseguem me parar. Olha pra isso. Olha pra isso. Acabou. Acabou. Muito fácil. E eu acho que até vou focar em desbloquear a próxima área. Que custa 50 vitórias. Eu vou juntar aqui 50 vitórias. E vou pra próxima. Ó, já consegui 30. E vamos ver depois que poções são essas que eu consegui. Eu sei que uma das poções já é que eu tenho, né? É a poção que duplica a força. Mas a outra me ajuda a ganhar pets melhores. É o que parece. Consegui as 50 vitórias agora. E tá na hora. Próxima área. Mas eu fiquei interessado em uma coisa. Aqui, ó. Tem o super soco. Toda hora eu tava olhando pra esse personagem aqui. E ele tá toda hora demonstrando um incrível soco. Dá só uma olhada. Ele tá aqui parado. E de repente, dá quase uma cabeçada. Isso é muito louco. É o super soco que tá me dizendo. Será que não vale a pena eu comprar? É com Robux. Eu posso comprar por 20 minutos. Uma hora, cinco horas. Pelo que parece, o super soco me ajuda demais. Aqui tá dizendo que a cada 10 socos, vai sair um super soco. E ele tem 20 vezes o poder do soco normal, pelo que parece. Mas eu acho que eu vou comprar ele. Calma aí. Mas antes, vamos ver como que é meu soco normal. Antes do super soco aqui na próxima área. Vai. Numa parede de 20 mil. Oh! Eu tenho que lembrar também que eu tô com o dobro da força. A minha poção tá ali embaixo. Tem 20 minutos ainda. Mas... Ah. Agora tá... Agora! Tá ficando difícil. Agora tá bastante difícil. Ainda tem mais paredes ali no final. Não. Agora vai ser quase impossível. E tem mais uma depois dessa. Eu vou comprar o super soco. Meu! Tem mais uma depois dessa aqui. Eu vou comprar pra quebrar a última parede. Vamos ver se o super soco vale a pena ou não. Eu vou lá comprar. Já vou até aproveitar e pegar aqui vitórias, né? E agora vamos lá. Super soco. Será que vale a pena? Vamos comprar por 20 minutos e descobrir se ele é bom. Agora, pelo jeito, o super soco já está funcionando. Vamos testar a habilidade dele nessa parede. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma. Cadê o super soco? Vamos! Ô, louco! Deu pra ver a potência do super soco? Ele aparece depois de um tempo. Quanto você menos espera, ele aparece. Olha! Não, não. É bom demais. É bom demais porque a potência do super soco é muito grande. Olha pra isso! Ele destruiu a parede de uma só vez. O problema é quando ele vem na hora que não é necessário. Mas ele veio no momento mais necessário. É sério! O super soco é muito apelão. Pelo que parece, né? Como eu tinha visto, ele vem depois de cada 10 socos. Então, depois que eu dou 10 socos aqui, aparece o incrível super soco que destrói tudo. Ele é apelão demais. Vale a pena demais. E agora, eu já tô com 150 vitórias. E tá na hora de comprar um pet especial, né? Comprei um dragão. Consegui aqui. E eu esqueci de ativar minha poção, né? Eu tenho que ativar aquela poção pra conseguir os melhores pets. Mas tem uma coisa também que eu tenho que fazer, que é começar do zero de novo. O renascimento. Infelizmente, eu vou perder toda a minha força. 10 mil de força. Vai embora! Perdi tudo. Mas é porque agora eu vou ganhar mais agilidade aqui, né? Agora, eu tô com 20% a mais. Cada vez que eu evoluo, vou ficando melhor. E eu também tenho que comprar trilhas. É algo que eu não fiz até agora. Eu já tinha pensado de fazer isso no começo. Só que eu fui esquecendo. Esquecendo, esquecendo. E agora, eu tô aqui sem nenhuma. Essas trilhas, é simplesmente pra me ajudar. Olha só, tem trilhas aqui que são bem baratas. Mas eu vou comprar já uma cara. E faltou também as luvas. Que eu não tava usando também até agora. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu treinar aqui. E vamos conseguir uma força. O problema é a demora. Eu já vou deixar também, ó. Minha poção já ativada pra não esquecer. E tem, será que uma poção que duplica a minha força? Essa aqui eu vou ter que comprar com Robux. É sério, porque tá complicado. Eu preciso do dobro da força aqui pra poder ficar melhor. Agora vai. Vou aproveitar, ó. Vou comprar minha primeira luva. E minha primeira luva vai ser verde com mil. Vamos ver se a luva é boa. Ela ajuda aqui, ó. Com agilidade, né. Ela me ajuda com 30% de velocidade. Então agora, eu vou tá bem mais rápido. O problema é que, calma aí. Eu esqueci que eu gastei todo o meu dinheiro. Na luva. O meu dinheiro é minha força. Então, eu não consigo nem destruir a parede. Calma aí que eu preciso treinar um pouquinho mais. Agora eu acho que tá na hora. Vai quase 2 mil aqui de força. Vamos destruir essas paredes. Chegou o grande momento. Eu quero também já conseguir vitórias aqui pra comprar pets. Eu sei que vai parecer difícil, né. Tipo, nossa, você tá indo lutar com 2 mil de força. Mas é porque também eu sei que eu tenho meu golpe especial. Que é o soco super especial. Meu super soco. Se não, nem vim daqui. Sério, é sério. Sem o super soco não tem como. Olha a demora que é com 2 mil de força. Só com o super soco eu tenho coragem de vir nessa parte. Pra eu ganhar já vitórias e comprar um pet nessa área. E aqui eu vou receber já 50 vitórias. Eu não lembro quanto custa o pet daqui. Eu acho que eu nem vi. Mas provavelmente deve custar 50 vitórias. Deve ser caro mesmo. Tá na hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou quebrar a parede. Sai. Eu vou conseguir agora mais 50 vitórias. Já tá feito. Consegui mais. E agora vamos comprar. Ah, eu comprei o pet de 150 aqui, né. Ele tá até equipado. Eu esqueci de equipar o pet. Eu como pude fazer isso. Eu esqueci de equipar meu pet, mas tudo bem. Eu vou fazer algo mais necessário. Eu vou comprar uma trilha agora. Mas eu fiquei surpreso. Porque as trilhas eu já tava pensando que era igual as luvas que é gastando força. Mas as trilhas são vitórias. Então eu vou ter que comprar uma trilha de 50 vitórias. Mas vai me ajudar bastante. Vai me ajudar com 15... 19% de velocidade. Agora já estou bem. 4 mil de força. Vamos voltar pro ataque aqui. Já dá pra comprar até uma luva melhor daqui a pouco, hein. Uma luva de 5 mil. Consegui agora 10 mil de força. E eu tô com 625 vitórias. Tá na hora de fazer uma coisa. Eu não vou pra área final. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu, antes de tudo, vou renascer. É isso mesmo. Eu vou perder toda a minha força. Eu tô com 10 mil de força. Eu já tô até triste de falar isso. Porque olha como que é usar minha força nessa área aqui que eu tô. Já tá bem mais fácil do que antes, né. Antes aqui era difícil. Bem difícil. Ainda assim, é complicado. Mas não é tanto mais não. Ainda mais com o poder do super soco, né. Quando chega a hora de usar o super soco, acabou a parede. Mas eu vou ter que realmente começar do zero. Pra ter mais impulso. Vamos lá. Renasci agora. Perdi toda a minha força. Eu perdi toda a minha força, mas não tem problema. Eu vou fazer agora uma coisa especial. Eu já posso receber agora o meu pet Hydra. Que eu tava tanto querendo. E agora eu posso equipar esse pet. Que ajuda com 5.25 de impulso. É o melhor pet que eu tenho daqui. É o melhor. Já deixou equipar. E agora o que eu vou fazer é gastar essas vitórias em pets. Mas será que vale pet dessa área? Ou será que também não vale eu pegar ao invés de gastar esse dinheiro em pets? Comprar trilhas. É, eu posso gastar essas vitórias em trilhas. E aí eu ganho muito mais velocidade. Mas eu acho que eu vou gastar em pet aqui de 150. Eu vou comprar pelo menos uns 3 aqui. Vai que vale a pena. Eu tirei um dragão. Pera aí, pera aí, pera aí. Um dragão verde. Ele ajuda em 4 vezes 2. Já é bom, já é bom. É bem bom, na verdade. E eu tô surpreso com uma coisa. O dragão verde. Ele é melhor que o dragão vermelho. Mas, ah, é o dragão vermelho que não é tão bom assim. É porque agora os pets que eu tô usando, eles estão melhores por causa da poção, né? Eu acho que é por causa da poção que eu usei. Eu já vou equipar aqui os melhores, já. Já posso equipar sempre, né? 3 pets. Esses aqui já estão bons. E agora vamos gastar as minhas vitórias realmente aqui nas trilhas. Agora eu tô bem mais rápido. E vou partir pra próxima área. Agora sim. Vou começar meu treinamento nessa nova área agora. Aqui não é brincadeira. É nível 4 o saco de pancadas. Nível 4 e eu evoluo muito mais rápido. A força aqui evolui muito mais rápido. O problema é que eu tô olhando pras paredes. E as paredes... Não, 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 não. 40 mil! Não, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que comprar o dobro de força. Dobrar o dano nas paredes. Senão é impossível. 40 mil! A primeira parede. 40 mil! Só a primeira parede? Eu vou tentar, vai. Olha, eu tô com... 8 mil de força. Vamos lá, deixa eu ver se todas as poções que eu tenho aqui já estão ativas. Tá tudo funcionando. Vamos lá, meu super soco ainda tá funcionando. Eu espero que dê certo. Nossa! Essa é a primeira parede! Não. Não, 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 não. Isso aqui é impossível. É impossível chegar até o final. 48 mil. 52 mil! Eu não estou preparado pra essa área. Nossa, e meu renascimento é só com 50 mil de força. Calma, eu vou tentar pegar essas 1.500 aqui de força. Nossa, 65 mil. Eu preciso voltar pro treinamento, eu acho, né? 70 mil! Vou voltar. Vou voltar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso, talvez, de um pet especial. Primeiro, então, vamos voltar pro treinamento. E eu preciso também de outra coisa. Eu preciso do dobro de vitórias. Eu vou comprar agora. Vou aumentar primeiro a minha força aqui nessa parte, né? Que eu tô treinando no saco de pancadas nível 4. E eu vou voltar pra área passada. Pra eu ganhar as vitórias de lá. E eu vou ganhar indo do dobro. Ó, já tô indo pra 15 mil de força. Bora lá testar. Eu espero que dê certo. Vamos lá. Ó, olha pra isso. Realmente, eu tô bem, hein? E, nossa, ainda que o poder do super soco é bom demais. Realmente, é a melhor ideia que eu posso ter. Ficar treinando lá na área final e depois vir aqui buscar as vitórias. É o jeito pra eu comprar o pet da área final. Quebrar aquelas paredes lá é quase impossível, meu. Vamos lá. Continuar quebrando aqui sem parar. Consegui, finalmente, o que eu precisava. Agora eu posso comprar dois pets aqui na área final. Vamos já comprar dois. E eu tirei o escorpião épico. E eu vou comprar outro. Tirei a aranha, que é raro. Eu quero já utilizar esses pets aqui, porque eles devem ser muito bons. É da área final. Ó, 6.6 vezes. 5.85 e tem a hidra, que já é ótima. Agora, eu vou treinar um pouquinho mais aqui. E eu tô pensando se não vale usar o renascimento, né? Juntar 50 mil de força. Mas, quando eu juntar 50 mil de força, eu acho que já dá pra terminar o caminho da área final aqui, né? 50 mil de força é muita coisa. Eu deveria até aproveitar e já até comprar uma nova luva, né? O que eu tô fazendo? Comprei agora uma luva de 10 mil aqui. Agora eu vou estar bem melhor. Ela ajuda com 50% de velocidade. Vai me ajudar bastante. Agora, pessoal, estou com 20 mil de força. E dá uma olhada pros meus pets. Eles estão dourados por causa da poção, né? Por isso que eles ajudam tanto. E eles estão ajudando bastante mesmo. E eu comprei uma nova poção, que ajuda mais ainda do que a outra poção que eu tava usando. Essa aqui dura 30 minutos. A outra tava durando só 10 minutos e eu tava com medo de acabar. E agora, eu tô com 20 mil de força. Eu quero ver se é possível passar pela área final. Eu só vou tentar, porque eu tô com o dobro de força, né? Lembrando. Se não fosse o dobro de força, eu nem ia tentar. Mas eu acho que é possível. Eu acho que com 20 mil dá pra tentar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir! Eu acho que é possível. Agora que tá ficando complicado. Mas com o meu super soco, tá dando certo. Agora, tem essa parede de magma. O bloco do Minecraft tá aqui, eu não tô acreditando. Mas vai dar. Essa já é a parede final. E eu vou ganhar 250 vitórias. Mas como eu tô com o dobro? Eu tô com 575. Que que é isso? Agora eu já posso comprar até uma trilha de 500 vitórias. Tá comprada. Bem melhor. Tem nem o que falar. Eu não tô nem acreditando. Eu consigo realmente chegar no fim dessa área. Olha pra isso. Essas paredes não conseguem mais me parar. Não conseguem mais parar o Betão do Pão. É o fim. Agora, da parede final. E eu recebo 500 vitórias. Eu consegui terminar, mas eu descobri uma coisa. Aqui tem um portal que me leva até uma nova área. Uma nova área com paredes imensas de forte. Se você quer ver o Betão do Pão quebrando tudo, deixa o like e se inscreve. Porque agora eu não tô acreditando. A coisa ficou mais séria ainda.